Fala-me uma leitura rápida de como é que tudo foi aqui em Santa Maria. Que era tudo muito bem. O objetivo que era chegarmos ao final, os três, eu, Ivone e o carro, top, foi conseguido. Não, foi um rally muito, muito divertido, com muito trabalho, mas divertido, porque com muita curva contra curva, com muito despique, com muito desafio. Em relação ao futuro, o que é que nos traz? Traz-nos já mais uma corrida já no próximo mês e depois mais outra em outubro, no pico. Para já é isto. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Partilhas das ações da sua piloto? Sim, partilha, igual, a mesma coisa. O rally foi muito bom, a organização estava também muito boa, nada a dizer, mas a Ana portou-se lindamente bem e acho que rally para rally tem-se demonstrado a evolução do serviço da Ana. Muito bem.